Vou fazer a troca da sapatilha. Levanto aqui a sapatilha da máquina. E com o auxílio desta chave de fenda que acompanha no blister da máquina, vou soltando o parafuso aqui da lateral, onde fica a haste aqui da sapatilha. Desencaixo. E finalizo aqui com as mãos, até que se solte por completo. Dessa forma. Retiro o parafuso e agora desencaixo aqui a haste junto com a sapatilha. Agora vou encaixar o acessório de quilting, que é o acessório pra fazer os bordados com a máquina, que é o indicado. Encaixo ele aqui na minha lateral, seguro com as mãos e com a outra mão eu vou encaixar o parafuso. Dessa forma. Prendo aqui o parafuso. Vou rosqueando. Pronto. Agora com a chave de fenda, vou apertar pra que fique bem firme este acessório e não corra risco de soltar. Tchau. Tchau.